Olá, gente! Boa tarde pra você, você que tá chegando aqui na nossa live 50 dias de Pentecostes. Eu sou o Andrei e é um prazer estar junto com você nesse tempo. A cada semana temos sido ministrados pelo Espírito Santo, na abertura com o Pastor Fabiano, Luiz Araújo, e agora comigo aqui, e vai ser um prazer a gente receber mais de Deus. Então faz o seguinte, convida mais alguém, manda um aviãozinho aí pra chamar mais pessoas pra estar conectado conosco nesse tempo. E a cada momento aqui, você vai receber palavras direto pro seu coração, que vão trazer reflexões profundas sobre o que Deus deseja fazer na sua vida nesse tempo. E eu queria começar aqui falando com você. A palavra Pentecoste, ela vem do grego, né? Penta, que quer dizer 50, e ali, de 5, né? E ali nós vamos ter o quinquagésimo dia. E qual é o ponto de partida? É a Páscoa. Uau! Então depois da Páscoa, 50 dias, havia uma comemoração, uma festa, que foi estabelecida por Deus no meio do deserto. Eu acho extraordinário. Deus manda celebrar no meio do deserto. Você pegou essa aqui pra sua vida? Deus tá mandando você celebrar em meio a tempos difíceis. Ele determina a festa em tempos improváveis. E ali, Deus determina então, após 50 dias da Páscoa, vocês vão comemorar o Pentecoste. E o que era o Pentecoste? Se não a festa da colheita. E eu tava aqui pensando, veja bem comigo. 50 dias depois da Páscoa, então tem a festa da colheita. E a colheita, ela simbolizava, era uma festa de gratidão. Obrigado, Deus, pela colheita que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Era uma festa que simbolizava gratidão, plenitude, abundância. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em Joel, já estava programado. Ele já estava preparado para descer na comemoração do Pentecoste. 50 dias antes, Jesus Cristo estava sendo crucificado. Talvez você não saiba disso, mas no momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado, há indícios de que naquele mesmo momento, havia ali o berro dos cordeiros que estavam sendo preparados para a Páscoa. No mesmo instante que o cordeiro de Deus estava sendo crucificado, havia também uma semelhança em relação ao tempo com os cordeiros da Páscoa que estavam sendo mortos. Agora pega essa daqui para a sua vida. A semente foi lançada pelos profetas, o sangue de Jesus Cristo regou a semente, e o Espírito Santo desceu para celebrar uma colheita regada pelo sangue de Jesus prometida pelo Pai desde o Antigo Testamento. E eu quero agora ler com você um versículo do Salmo 23, versículos 5 e 6. Pega essa tradução, a The Passion Translation, que vai ajudar você a ver de uma outra forma esses mesmos versículos. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando os meus inimigos se atrevem a lutar. Você me unge com a fragância do seu Espírito Santo. Você me dá tudo o que eu posso beber de você, até que o meu copo transborde. Então, por que eu temeria o futuro? Somente a sua bondade e o seu terno amor me perseguem todos os dias da minha vida. Então, depois, quando minha vida terminar, voltarei à gloriosa presença para estar sempre com você. Essa é a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo, é a descida daqueles que estão na abundância e na gratidão, daqueles que estão cheios da presença de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida, que nesse ano de 2021, a única coisa que vai te perseguir é a bondade de Deus. A única coisa que vai te perseguir é a presença de Deus, assim como foi declarado nesses versículos. Que você seja tão cheio da presença, que através de você transborde do Espírito Santo. Naquele momento, em Atos 2, que os discípulos estavam reunidos, eles estavam reunidos sobre o fundamento da Páscoa, que era Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam reunidos porque o Cordeiro de Deus havia sido crucificado. E na abundância do céu, eles receberam o Espírito Santo. Pentecoste nada mais é do que a celebração dos satisfeitos. Pentecoste nada mais é daqueles que estão cheios, que são capazes de entregar. Sabe, na nossa vida, quando a gente dá e a gente compartilha a partir do reino, a gente não perde, a gente multiplica. Porque você não desperdiça quando você compartilha. Você não desperdiça quando você transborda. Porque não há limites para o que você pode receber de Deus. O que você viveu até aqui é uma gota, o que Deus deseja é liberar um oceano. Então prepare-se para viver o maior tempo de abundância da sua vida. Se você está no deserto hoje, é tempo de celebrar a Páscoa. É tempo de celebrar o Pentecoste. Se você está passando por um outro momento na sua vida, você não sente que a deserta ainda assim é tempo de transbordar. Eu queria orar, abençoando a sua vida, ativando essa palavra de fé sobre o seu coração, sobre a sua história. Você está preparado? Está recebendo aí em nome de Jesus? Então eu quero declarar aqui sobre você, juntos, em oração, que essa palavra seja ativada em você. Querido Pai, nós recebemos o Teu Filho Jesus Cristo em nossa vida. E Ele regou cada promessa que nós recebemos de Ti. Porque Ele mesmo é a própria encarnação da promessa. Ele mesmo regou a promessa com o Seu sangue. E aquilo que foi prometido pelos profetas tem se tornado realidade na nossa vida. E a partir desse tempo, Senhor, nós estamos olhando agora para a festa de Pentecoste, a festa dos satisfeitos, a festa daqueles que colhem, a festa daqueles que celebram o que receberam. E nós recebemos tudo o que podemos receber do céu. Aqueles que têm Jesus têm tudo. E nós celebramos aqui, nessa tarde de hoje, de sexta-feira, que nós seremos aqueles satisfeitos, seja no deserto, seja em tempos bons, não nos esqueceremos de que o Cordeiro de Deus foi crucificado, de que Ele marcou os umbrais da porta da nossa casa, e de que o Espírito descerá sobre aqueles que estão debaixo desse sacrifício e do sangue de Jesus Cristo em Nazaré. Agora, em unidade de Espírito, recebemos essa palavra, nessa tradução, Senhor, de que de fato estaremos tão cheios do Espírito Santo, que transbordaremos, que através da nossa vida, todos que estão à nossa volta, sejam impactados pelo mover do Senhor em nós e através de nós. Esse é o tempo de avivamento, o ano de avivamento, o ano em que a tua igreja desperta e se move em atitude de fé, coragem e ousadia. Assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, me amém. Receba essa palavra sobre a sua vida. Lembra você que ainda hoje nós teremos a vigília com o pastor Fábio Albuquerque. Vigília de Pentecoste, você não pode perder. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.